Quem sou eu para estar aqui E a Ti dirigir-me com esta oração Eu errei, de Ti me alejei Me deixei enganhar por meu próprio coração Eu sei que não mereço Meu pecado reconheço Eu caí em tentação Mas tenho que levantar-me Não quero mais errar Viver em uma ilusão Quero recomeçar Tener um novo coração E nada cambiará Estás minha decisão Me entrego em Tu altar Estou em Tus manos Perdóname Perdóname Eu caí em tentação Eu caí em tentação Eu caí em tentação Estás minha decisão Me entrego em Tu altar Me entrego em Tu altar Estou em Tu altar Estou em Tus manos Perdóname 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 Perdóname